Olha o que temos aqui, a famosa Tática God, a primeira vez no UFC 25. Será que ela vai me ajudar a melhorar a minha gameplay? Tá triste. Opa, temos Vini Júnior, Mbappé e Rodrigo, o trio do Real Madrid. E olha, confesso pra vocês que o melhor deles é o Mbappé, então eu vou com o Mbappé. Mas mano, Vini Júnior também é brabo, tá? Mas vamos com o Mbappé. Tartaruga Ninja entrou no time, o Vini Júnior que eu queria muito no draft passado, né? Pois é, pois é, mas Tartaruga aí roubou a vaga. Aqui eu vou pegar os melhores, tá? A não ser que apareça algum jogador muito, assim, absurdo, que eu queira muito e não seja o melhor. Debinho 88, é uma das melhores brasileiras no jogo, tá? E tem o Muciala também, os dois são bons. Eles empatem muita coisa, ela é melhor no passe, na condução e ela perde na defesa. É, vamos de Debinha. Quem é Muciala perto da Debinha? A Debinha é craque. E ó, temos o Rafa aqui e o Malcom também interessante, mas vamos de... Era o Rafa aqui, sem querer eu apertei errado que eu sou cabeção. Volante! Hum, ok. Vai ser essa jogadora. O outro volante. Temos, temos... Cantê! Mas aí a Pátria aqui perde, né? Passagem. Ela empata em defesa e perde um pontinho físico. O Tonale tem mais físico, mas ela tem aí 88, né? 88, então vamos, né? Nesse momento que só tem cartas bases praticamente no jogo, um jogador com verão alto faz muita diferença. Todibô, Barnes e temos outra jogadora. Vamos de Todibô que ele é mais rapidinho. Assim, tá saindo um draft até com cartas interessantes. E aí, ó. Fala dela. A Braba. Poderia vir um Theo Hernandes que a gente testou que eu achei o melhor jogador até o momento. Mas não veio o Theo Hernandes. Então a gente vai de Adria. Pedrosa. Ok? Corre muito. 90 de ritmo. Já no lado direito, amigos. Simplesmente, simplesmente, Mazraoui. Ok. Goleiro poderia ter... Tem que vir goleiro bom, tá? Nossa, deu uma travadinha aqui, velho. E Gregório. De Gregório sempre aparecia no draft do UFC passado e agora volta a estar presente no UFC 25. Ih! Ter Stegen, Durek, Martínez. E aí o Ter Stegen, né? Cara, mas olha, o Martínez tem um playstyle plus interessante. Playstyle plus dele que é saída de mano a mano. Hum, bem interessante. Então eu vou com ele. Fechou. Agora, zagueiro ou lateral? É, lateral esquerdo. Esse é o Acunha. Vai entrar aqui, já era, não tem jeito. Esquece, deixa o Acunhazinha ali. Se bem que outro cara corre mais com o Acunha. Dimarco, né mano? Faz a... Ah, não faz a zaga dessa vez? Então a gente faz mais um upgrade aqui na lateral esquerda. Vamos, Dimarco. E o trozamento vai cada vez pior. Não tô ligando pro trozamento nesse início de UFC. A gente só vai conhecendo as cartas. O que é mais da hora, na minha opinião. Ó, cara, a gente precisava de um volante, né? Aqui, olha o Rakitic. Caramba, tá jogando aonde, mano? Pensei que já tinha se aposentado até. Não, mano. Deixa ela aqui. Volante, e aí? Volante. Apareceu um volante, o Lerma. Apareceu aqui o Aidara também. E essa jogadora é interessante, mas eu vou pegar... Nossa, ela corre pra caramba, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Esse cara aqui, que é melhor do que essa jogadora. A gente tá precisando de um volante bom. Ah, o trozamento só cai. Martinelli, tá? Vai ser banco, não tem a posição dele na tática. Pô, o banco não tá sendo tão bom assim, né? Dias é bom. Mas, ó, não tem ele na tática, tá vendo? Essa é a parada. E o banco não tá me ajudando em nada, por enquanto. Acho que só no goleiro, que realmente... E também no Dimarco, que eu botei de titular. O resto é tudo jogador meia boca. Matheus Reis. Interessante, brasileiro, que joga na zaga, 78. Mas ele vai ser reserva, se ele vier. Muito bem, né? Tem esse lateral esquerdo, mais um, né? Mukhtar. Mukhtar tinha uma cartinha brabíssima no UFC. Ou no FIFA passado, que era Toto. Opa, opa, opa. Maicon é novo. O Maicon é novo. Veio o Rui Costa também. O Maicon é novo. Heroes novo já entra aqui, roubando a vaga. Toma. Coisa linda, tá? Coisa linda esse Maicon aí. Hum... Já não foi tão bom. Tá, a gente precisava de um meio campo ofensivo melhor que o Isco. Acabei pegando errado, o Isco vai ser titular. Cara, que azar, hein? Pedro Neto. A buba carta aqui, é. Se liga. Pô, vai ser o melhor aqui. A gente se deu mal ali no... No Isco. Peguei errado e vou ter que levar esse fardo comigo pro jogo. É, isso mesmo. Que tristeza, mano. Vou ter que... Ai... Não tem muito o que arrumar aqui também no banco. A gente conseguiu aí o Mbappé, que é interessante. Primeira vez que eu consigo ele no Ultimate Team. O Maicon também, baita cartinha. Tem bons jogadores e jogadoras aqui no time. Eu acho que o Isco aqui me irritou mais esse volante aqui. Enfim, apareceu também volante bom. Cara, temos o Guardiola, que seria da hora, mas ele não tá dando um pontinho de trozamento. Guardiola. Então, eu vou pegar o Galhardo, que agora voltou aí pro... Pro... River Plate. Eu ia falar Liverpool, não sei porquê. Aí, o nosso resumão da hora. Vamos lá, testar Maicon e Mbappé. Cara, tem três Heroes no time. Norco e o Lichmanen. E vamos pro jogo. Boa. Tentei o Mbappé, não deu, né? Caramba. Opa. Quase que ele já abriu pra cara aqui, hein? Vamos ver o Maicon aqui. Liga, esse é o Maicon. O Maicon era brabo. Boa bola, Debinha. Mbappé escapou bem. Ah, mano. O que é isso? Deu algum problema ali? Não. Pô, Debinha é brabo. Ah, na hora do passo. Cadê o Mbappé? O Mbappé tava lá do outro lado. Uma girada bonita. De Marco chegou ali, ó. Atropelando. Boa. Tá impedido, não? Boa. Martínez me salvando. Dibu Martínez já. Maicon. Usou o Mbappé. Chegamos bem. Chegamos bem. Ah, jogo. Pelo amor de Deus. Que isso? O cara vai ganhar no pé de ferro, mano? Olha isso, cara. Que isso? Por que a zaga tava uma de um lado, outro do outro? Tudo aberto? Michael tomou a bola nas costas. Foi derrubado. Boa. Boa bola. Mbappé. Pegou. Vamos. Vamos, Debinha. Jogadaça dela. Fez o passe e ainda apareceu lá pra conferir. Debinha brilhando. Boa bola dela. Olha lá, ó. Mbappé dominou. O goleiro foi bem demais, tá? Ainda bem que ela foi conferir. Ah, Martínez. O cara foi bem, na verdade, né? O correr dele foi bem. Eu fui secaço ali. 2 a 1. Mbappé. Ah. Que pecado, velho. Que pecado, mano. Como que não entrou? Olha a Debinha. Ah, mano. O Mbappé ia chegar chutando. Ah. Não podia errar o passe. Debinha do céu. Ô, louco. Vamos tomar mais um no final. Na bola, hein? Vai, vai, Martínez. Tribu Martínez. Bora. Ô. Mbappé parou de correr. Tô bola. Mbappé. Mbappé. Toma. Que isso, Mbappote. Que golaço. E a Debinha de novo, né? Brilhando mais uma vez. Cara, a Debinha tá jogando praticamente sozinha. Sozinha no meu time. Mbappé ali aparecendo bem também, mas a Debinha é principal. Que bola, velho. E aí, ó. Ele deu uma ajeitadinha e depois acertou um lindo chute. Ó lá. Ficou laço. Bom, conseguimos levar a prorrogação e já uma certa evolução. Ó o Correia. Tocou. É impedido o Correia agora. Boa. Nem tão boa assim, né? Nem tão boa assim, filho. Boa. Boa. Tá impedido não? Martins voltou pra ele. Meu Deus do céu. Tudo que eu saí. Mano, tudo por isso que eu saí jogando errado. Ficou bola. Debinha. Ah, agora não ganhou. Vai, Debinha. Enche o saco. Ganhou. Mbappé. Ah, Catou uma boa chance pra cada. Mas eles ainda poderiam fazer algo aqui. E isso é uma desculpa para eles, quando o movimento caiu. Mbappé. Vamos. 3x2 viramos. Mbappé. E o passo da Debinha. Impressionante, cara. A dupla Mbappé e Debinha estão destruindo. Mbappé. Ô, louco. Foi bem um zagueiro, hein? Gavardiol. Foi monstro. Caraca, bola procurando ele o tempo todo. Tô de boa, tá fazendo uma partidaça, tá? É o outro que tá jogando muito. Que isso? Nossa, perdeu. Meu Deus do céu. Que sufoco. Olha o passe, mano. Boa jogada, isso. Acertou uma no jogo. Já ajudou. Ah, Maicon. Qual é? Não, fica a zagueira. Vai, não. Não, a zagueira foi. Ai, rapaz do céu. Boa, Debinha. Bola nas costas, tô de boa. Mais uma vez o Dibu jogando muito, hein? Aí, entregamos a bola pra ele, que a gente tá louco pra entregar, né? O Dibu vem, rouba de novo. Falta na Debinha. Não mexe na minha Debinha. Foi falta nela. Esse cara fez a falta, tomou o amarelo e foi pra casa. Juiz não acabou. Já era pra ter acabado, tá? Velho, já era pra ter acabado. Olha lá o tempo. Acaba, Juiz. Tá maluco, tu. Minha primeira vez que eu ganho aqui. Não me deixa maluco, Juizão. Primeiro draft que a gente conseguiu o Mbappé. Conseguimos a Debinha. Mano, Debinha monstruosa no campo, tá? O que ela bagunça não tá escrito. E vale também mencionar o Dibu Martínez, que fez belíssima partida. Foi um jogo equilibrado no geral. Deixa eu ver aqui a estatística. Nove finalizações dele, sete minha. A gente teve mais posse de bola. E ganhamos uma. Ganhamos uma. Tá bom, pra tirar zica, né? Como eu falei pra vocês, tem que jogar mais pra pegar manha. Vou pegando devagarinho. É normal. Cada vez que você vai jogar um FIFA que sai novo, no caso da UFC, você tem que pegar o costume, apesar de ser muito parecido com o anterior. Sempre tem uma coisinha ou outra ali que muda. E você tá muito acostumado com o outro. Aí ele te complica. Você quer aplicar o que você sabe do outro jogo no novo. E aí acaba te quebrando as pernas. É isso. Tamo junto. E até mais.